Ela ama ele demais e ele nem sequer reconhece o seu amor Vive sempre a maltratando, ela criticando, nem sequer lhe dá valor Ela está sofrendo demais, porque além de um maltratar, outra mulher ela arranjou Até o filho que ela amava e sua casa, ela abandonou Uma dona de casa, ela é uma dona de casa Uma mulher de verdade é difícil encontrar E uma dona de casa Uma dona de casa, ela é uma dona de casa Uma mulher de verdade é difícil encontrar Ela ama ele demais e ele nem sequer reconhece o seu amor Vive sempre a maltratando, ela criticando, nem sequer lhe dá valor Ela está sofrendo demais, porque além de um maltratar, outra mulher ela arranjou Até o filho que ela amava e sua casa, ela abandonou Uma dona de casa, ela é uma dona de casa Uma mulher de verdade é difícil encontrar E uma dona de casa Uma dona de casa, ela é uma dona de casa Uma mulher de verdade é difícil encontrar Uma dona de casa Uma dona de casa, ela é uma dona de casa Uma mulher de verdade é difícil encontrar Uma dona de casa Uma dona de casa Uma dona de casa, ela é uma dona de casa Uma mulher de verdade é difícil encontrar E uma dona de casa